Vem, larga, larga Vou, estou, estou Vou, vou, estou Vem, 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 vem Vem, 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 vem A esquerda, a esquerda, baixar a esquerda. Obrigado! Boa, 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 boa. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. 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 1-2, cara, ei, 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 olete, olete Tejoto, 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 já não, já não Vira, vira, vira Vira, vira Tejoto, tejoto, tejoto Tejoto, tejoto, tejoto Vem dois Atenção às entradas Vem dois Vem, 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 faz na bola Vem, vem Olha pra gente, só que tá vindo atrás de dois Vem dois Vem dois Vem dois Vem dois Um Vai, vai, vai Vem dois Vem dois Boa! Vamos lá. 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 Vamos lá.